Agora, com o auxílio do backing track, eu convido você a tocar junto comigo. Como seria você juntar todos esses exercícios em um só? Dois shapes diferentes e agora a junção deles acaba ficando pentatônica, três notas por cor. Se inscreva no canal e ative o sininho. A próxima sugestão seria este exemplo. Aqui nós fazemos um vai e volta. Vamos usar os arpejos diminutos. Primeiro, a sua fórmula tradicional seria da seguinte forma. Doze, quinze, treze, dezesseis, quatorze, dezessete, quinze, dezesseis. E aqui acabou a primeira parte. Beleza? É a verdade. A nossa fórmula Thrones mostrou. É a verdade. É a verdade. Transcrição e Legendas Pedro Negri